Olá, gente linda! Hoje vamos fazer uma delícia de cuca de banana, pessoal. E vai pôr os ingredientes. Os ingredientes que vocês têm em casa é muito simples, pessoal. Essa torta é deliciosa, saborosa e você tem os ingredientes em casa. Então, aqui, pessoal, eu preparei todos os ingredientes aqui. A gente vai precisar de bananas cortadas assim, compridinha, pessoal, ó. Cortei elas bem fininhas, né? Aqui tem bastante banana, pessoal. Quanto mais banana, melhor. E quanto mais madurinha, melhor. Então, eu vou precisar de duas xícaras de farinha nita, peneirada. Aqui tá até a peneira pra mostrar pra vocês. Ó, já peneirei aqui. Duas xícaras de farinha, duas xícaras de açúcar refinado, já peneirei aqui. E uma colher, pessoal, de fermento em pó. Já está tudo aqui peneirado pra adiantar, pessoal. A receita não ficar muito demorada, né? Então, eu vou precisar, pessoal, de duas colheres bem cheias de margarina pra fazer uma farofinha aqui, pessoal. Então, essa margarina vai aqui pra gente fazer uma farofinha. Aí, pessoal, eu vou precisar pra fazer uma calda pra jogar em cima. Por último, uma xícara e meia de leite, três gemas e eu vou bater ali três claras em neve, pessoal. Eu vou usar também um pouco de açúcar, né? E por último, pessoal, a gente vai fazer uma farofinha do gosto da gente, né? Porque a cuca, ela é mais feita com farofinha, né? Aí, eu vou precisar de um pouquinho de margarina, um pouquinho de farinha e um pouquinho de açúcar, né? Então, esses são os ingredientes. É muito fácil de fazer, pessoal, mas é tudo por etapa, né? Então, conforme eu vou fazendo aqui, vocês vão vendo o como eu faço, né? Como que eu começo a fazer. Então, eu vou dar uma pausinha, vou ajeitar aqui e já vou mostrar para vocês, pessoal. Gente, linda! Então, eu vou colocar a margarina aqui. Já vou fazer a farofinha, né? Então, aqui, pessoal, eu tenho que mexer bem para fazer uma farofinha. Então, lembrando que aqui vai duas xícaras de farinha peneirada, duas xícaras de açúcar refinado. Tudo peneirado, pessoal, e o fermento em pó peneirado. Então, quanto mais mexer aqui, pessoal, melhor vai ficar essa farofinha, né? Então, aqui vocês vão mexendo. Se vocês seguirem o vídeo por etapa, pessoal, prestar bem atenção, também vocês vão conseguir fazer, né? Então, aqui, eu vou mexer bem. Aqui, para formar essa farofinha, tem que apertar bem, viu, pessoal? Então, até que forme essa farofinha, vou dar uma pausinha e já volto. Gente, linda! Então, aqui, a gente vai começar a fazer essa cuca, né? Desse jeito aqui, ó. Já fiz a farofinha. A primeira camada, pessoal, não precisa untar a forma. Tem que ser uma forma de fundo removido, né? Você pode remover e tirar, né? Depois, a cuca, né? Então, aqui, pessoal, vou jogar aqui um tanto grossinho da farinha, da farofa, quero dizer, né? Que eu fiz. Aqui é o mais grossinho, não precisa untar, ó. Então, aqui, eu vou colocar uma camadinha. E agora, eu venho com as bananas, pessoal. Aí, o formato aqui, vocês escolhem, né? O jeito que vocês quiserem. Vou colocá-las meio espalhadas. Se for colocar muito junto, pessoal, o que vai acontecer? Vai precisar de muita banana. Eu vou colocá-las mais espalhadinhas aqui, ó. Que vai ser outras camadas também que eu vou precisar, né? Pronto. Aí, pessoal, eu vou colocar coco ralado, mas é opcional. Não precisa colocar se vocês não tiverem. O coco ralado é opcional. Vou colocar outra camadinha da farinha, farofa, né? Então, vamos lá. Vamos preencher bem esses espaços aqui, pessoal. Colocar mais nas beiradas. Colocar mais bananas. As bananas podem ser a quantidade que vocês quiserem, né, pessoal? Aqui, eu vou colocar um pouco só, para não ficar muito enjoativo, né? Agora, eu vou colocar o restante aqui. 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 Muito fácil, né, pessoal? Vou dar uma apertadinha. Colocar um pouco do coco ralado. Aqui está, pessoal. Agora, eu vou fazer um creme com três claras. Tá aqui, ó. Três claras. Vou bater ela na batadeira. Três gemas. O açúcar. Meia xícara de açúcar. E uma xícara e meia de leite. Então, isso aqui vai ser um creme que eu vou colocar aqui. Depois, eu vou fazer outra farofinha para colocar em cima. Gente linda! Então, aqui já está batendo. Três claras. Vou colocar as três gemas. Vou colocar meia xícara de açúcar. Isso aqui vai jogar por cima da cuca, viu, pessoal? É o tipo de um creme. Eu vou colocando aos poucos o leite. É uma xícara de leite. Para virar um creme mesmo. Quem quiser colocar canela aqui, pessoal, pode colocar canela. É a gosto. É o jeito que vocês quiserem. Ela virou um creme, pessoal. Um creme bem incorporado, né? Então, pessoal, agora eu vou pegar, colocar por cima esse creme da cuca. Gente linda! Então, aqui, vou dar uma mexida, né, em volta, né? Porque a clara ainda ficou aqui nas bordas, né? Ficou um pouco de clara aqui, ó. Então, vou mexer. Agora, eu vou jogar por cima. Vou tirar um pouquinho dos lados para entrar, né, pessoal? Aqui dos lados também. Pronto. Pessoal, agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer outra farofinha, né? Vou precisar de menos que uma xícara, viu, pessoal? De farinha. Um pouquinho de margarina, manteiga. Vocês que escolhem, né? Da preferência de vocês. Eu vou precisar também do pouquinho de açúcar, né? Eu vou pegar ali, pessoal. Vou dar uma pausinha e já volto. Então, aqui, pessoal, eu vou mexer, fazer outra farofinha. Quem quiser colocar aqui canela, pode colocar, né? Mas eu não vou colocar canela. Eu vou colocar coco ralado, pessoal. Vou colocar todo esse coco aqui e vou jogar por cima. Vai ser a cobertura, né? Aqui em casa ninguém gosta de canela, né? Então, vou fazer aqui uma farofinha para jogar por cima e colocar para assar, né? Muitas pessoas vão dizer que a cuca vai canela, mas aqui em casa, pessoal, o negócio aqui é feito com canela, viu? Ninguém gosta mesmo de canela, só eu, né? Então, coloquei coco ralado, que não vai ter problema. Aqui eu vou dar uma mexida. Aqui foi o mais rápido, essa farofinha, porque ela é menos, né? Mais pouquinho, ó. Quer vendo? Então, eu vou pegar aqui na plama. Vou jogar por cima, pessoal, assim, ó. Vocês viram como é fácil fazer essa cuca? E tem que colocar para assar, né? Deixar lá um tempão, assando. Agora, vai demorar um pouquinho, ó. Colocar tudo aqui dos lados. Pronto. Já está pronto. Já está pronto. Agora, eu vou levar no forno. Daqui a pouquinho, eu volto para mostrar para vocês como ficou essa cuca maravilhosa. Gente linda, aqui já está pronto a cuca, né? Cuca de banana. Olha, ficou bem tostadinha em cima, tá vendo? Eu já tirei as laterais aqui da forma. Eu já tirei. Agora, eu vou cortar, pessoal. Vou cortar. Está bem quente. Acabei de tirar agora do fogo, né? Agora, eu vou cortar a cuca de banana para vocês verem, né? E a gente vai experimentar. Então, agora, eu vou tirar aqui a cuca. Ficou assim, ó. Está saindo fumaça, pessoal, ó. Está vendo? Está saindo fumacinha. Vou colocar aqui. Aí. Ficou certinho, viu, pessoal? Ó. A cuca de banana está aqui. Bem deliciosa para vocês verem. E agora, eu vou provar. Gente linda, então, a gente vai experimentar agora a cuca de banana. Muito fácil. Foi a primeira vez que eu fiz. Deu certo, pessoal. Mas agora, a gente vai sentir o sabor, né? Está aqui, ó. Ficou bem crocantezinha em cima, viu, pessoal? Hum, cheirinho delicioso de banana. Então, vamos experimentar. Hum. Ficou bem molhadinho, viu, pessoal? Com aquele gostinho mesmo de cuca, viu? Hum. Quente o que morre. Mas está muito bom, pessoal. Delicioso. Depois de frio, ela vai ficar mais ainda saborosa, né? Está muito quente. Está queimando para a minha língua. Hum. Ó. Ficou desse jeito, pessoal. Deliciosa. Deliciosa. Espero que vocês façam também. Porque eu fiz a primeira vez, deu certo. Ficou muito boa. Deliciosa. Então, pessoal, se vocês gostaram da receita, aperta o sininho, inscreva no meu canal e dê o joinha. Eu vou encerrar meu vídeo, né? Para não ficar muito grandão. Então, espero que vocês façam e também dê certo, pessoal. Um beijão para vocês. Hum. Um beijão. Um beijão para vocês.